Pote, pote com o Henrique, o famoso Lobo Mau Piquezinho do Piquezinho do Pai da Serra 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 Pai da rolê cotixa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e sabe o que ela fez E o gelo de foco lá no copo Whisky foi pra match Só não perdi o fogo pra picar Desde quando joga linda assim, só se sente Sabe mesmo que isso causa muita consciente Eu só quero te vencer Eu só quero te vencer Eu não tá menina Piquezinho do Piquezinho do Pai da Serra 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 Nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha chata amiga e eu sou seu palomínio Só é minha chata amiga e eu sou seu palomínio